Olá, o frio volta a dar as caras no início desta semana. A previsão para esta segunda-feira no estado é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de geada na campanha e na região sul. Em alguns pontos, a temperatura mínima pode ficar em torno de 2 graus. No Vale dos Sinos, o dia será de nebulosidade, com curtos períodos de sol. A temperatura fica entre 6 e 20 graus. O tempo fica parcialmente nublado também no Vale do Caí, onde os termômetros marcam entre 7 e 19 graus. O cenário se repete no Vale do Paranhana, que terá mínima de 9 e máxima de 20 graus. E quem está na região das Hortências vai poder aproveitar o dia de inverno realmente com cara de inverno. A segunda-feira será de tempo parcialmente nublado na serra, com mínima de 4 e máxima de 14 graus. No Litoral Norte, a segunda-feira também terá muitas nuvens e curtos períodos de sol. A temperatura fica entre 11 e 17 graus. E o tempo será parcialmente nublado também na região de Gravataí, que terá mínima de 6 e máxima de 19 graus. E uma ótima semana! E aí E aí Obrigado.